De cajão foi o teu beijo, de progresso é teu convívio. Se uma outrora tu postes, a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho, de orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma De cajão foi o teu beijo, de progresso é teu convívio. Se uma outrora tu postes, a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho, de orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma Ao Brasil queres servir, de cajão foi o teu beijo. De progresso é teu convívio. Se uma outrora tu postes, a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho, de orgulho do nosso país. Se uma outrora tu postes, a semente modesta e feliz. Se uma outrora tu postes, a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho, de orgulho do nosso país. Hoje és capital do trabalho, de orgulho do nosso país. Se uma outrora tu postes, a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho, de orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. Criciúma Criciúma, na sexta menina, doito berço, plasmado em tabão. Hoje és uma outrora, de arte, uma nova e uma feliz reação. Criciúma Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu convívio. Criciúma, outrora tu postes, a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho, de orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. Criciúma, na sexta menina, doito berço, plasmado em tabão. Criciúma, na sexta menina, doito berço, plasmado em tabão. Criciúma, noito berço, plasmado em tabão. Hoje és uma outrora, de arte, uma nova e uma feliz reação. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu convívio. Criúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és cabo e tal do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma, ao Brasil quer Criúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão Hoje és uma lora gigante, uma nova e feliz geração Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir De carvão foi o teu berço, e progresso é teu corvir Criúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és cabo e tal do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma, ao Brasil quer Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão Hoje és uma lora gigante, uma nova e feliz geração Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir De carvão foi o teu berço, e progresso é teu corvir Criúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és cabo e tal do trabalho Criúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Criúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Criúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és cabo e tal do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir Hoje és uma lora gigante, uma nova e feliz geração Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir De carvão foi o teu berço, e progresso é teu corvir Criúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és cabo e tal do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir Criúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Se uma nasceste menina, foi teu berço, plasmado em tabão O Chiesa, uma lora gigante, uma nova e feliz geração Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir De carvão foi o teu berço, e progresso é teu corvir Criúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és cabo e tal do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir Se uma nasceste menina, foi teu berço, plasmado em tabão O Chiesa, uma lora gigante, uma nova e feliz geração Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir Se uma nasceste menina, foi teu berço, plasmado em tabão O Chiesa, uma lora gigante, uma nova e feliz geração Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Havendo cloro regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao Sr. Secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 142 Ao Sr. ergo a minha voz e clamo com a minha voz e suplico ao Sr. Dorando perante ele a minha queixa e a sua presença exponho a minha tribulação. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 13 de dezembro de 2011 Indicação 357-2011 da autoria do vereador Salésio Lima Indicação 358-2011 da autoria do vereador Isinácio Indicações 359-360-2011 da autoria da vereadora Tatiana Teixeira Indicação 361-2011 da autoria do vereador Edson do Nascimento Requerimento 232-2011 da autoria do vereador Isinácio Moção número 023-2011 da autoria do vereador Gervis Manuel e outros Projeto de lei PL 095-2011 da autoria da mesa diretora Terminal do expediente passamos para a tribuna livre Fará uso da tribuna livre desta noite conforme solicitação da vereadora Tatiana Teixeira A Unesc Universidade do Extremo Sul Catarinense Neste ato representado pelo professor Mário Ricardo Guadagrin Que discorrerá acerca da real situação do contrato de prestação de serviços Da coleta de lixo do município Desta forma gostaríamos de convidá-lo para que adentre ao plenário E tome assento junto à mesa diretora E dar uma boa-vindas ao Mário João E dar uma boa-vindas ao João Batista E comunicar que vocês vão ter disponível 30 minutos para expor o seu assunto Obrigado presidente A gente agradece o convite Principalmente a sessão de espaço da tribuna livre E em especial a vereadora Tati Teixeira Que fez a solicitação Atendeu a solicitação Do Fórum Municipal Lixo de Cidadania Para nós falarmos um pouco sobre a questão da gestão de resíduos sólidos Ou do lixo em Criciúma O Fórum Municipal Lixo de Cidadania Ele é constituído por instituições e entidades da sociedade civil E do poder público Que discutem aspectos ligados à gestão de resíduos sólidos na cidade O que vem a ser gestão de resíduos sólidos? A gestão de lixo Então fazem parte Além da universidade A Crica, a Setemara, a Caritas, Banco do Brasil Movimento Pastoral da Família Rio Mãe Na FASC, Consegue do Centro Banco do Brasil, FANCRI Trás, Tereza Cristina Sistema de Saúde E Secretaria do Sistema de Educação E alguns representantes da sociedade civil O Fórum tem um caráter de discussão de política pública Principalmente que diz respeito à questão Do lixo E inclusão social de catadores em problemas de colégio seletivo A gente procura fazer essa interlocução O que nós vamos trazer aqui, basicamente É relatar um problema que tem acontecido na cidade Por falta de controle e fiscalização Na execução do contrato de prestação de serviço Estabelecido entre o consórcio Que foi denominado consórcio Criciúma Entre a empresa J.C. Lopes e Santec São os responsáveis pela execução do serviço de coleta de lixo na cidade Nesse sentido, nós encaminhamos ofícios Para o Ministério Público Estadual Para o Sr. Prefeito Municipal Para a presidência da Câmara de Vereadores também Em setembro desse ano Um grupo de estudos de instituições que fazem parte do Fórum No dia 8 de setembro desse ano De posse do contrato 128 de 2010 Que é o contrato entre esse consórcio Denominado consórcio Criciúma Entre Santec e J.C. Lopes Estudando as cláusulas do contrato Nós nos deparamos com algumas situações Uma delas diz respeito à cláusula 1.1.2 Que é da execução da coleta seletiva na cidade Então, coleta seletiva com separação de materiais recicláveis Presentes no resíduo urbano Onde as fontes geradoras deveriam fazer a segregação e separação O outro item Que me parece não estar sendo cumprido Pelas empresas É ter profissional habilitado Para ser responsável E comprovar experiência em empresa pública Através de acervo técnico Ou de anotação de responsabilidade técnica A empresa não tem Manter programa de treinamento permanente Na qualidade de prestação de serviços Para os seus funcionários Os seus colaboradores nas empresas Observar todas as normas ambientais vigentes E a Vigir Objeto deste contrato Quando a gente fala em normas ambientais vigentes Ou a Vigir Tem um aspecto importante Que não está sendo respeitado Que diz respeito à lei 12.305.2010 De 2 de agosto Que definiu a política nacional de resíduos sólidos E seu decreto regulamentador Que é o decreto lei 7.704.2010 De 23 de dezembro do ano passado O que estabelece A política nacional e o decreto regulamentador É que todos os municípios brasileiros Tem até 2 de agosto de 2012 Para elaborar o plano municipal De gerenciamento de resíduos sólidos E dentro da nova leitura Sobre a gestão de lixo No país Não se pode mais depositar Em aterro A partir de 2014 Resíduos recicláveis ou compostáveis Isso força com que os municípios Tenham que adotar Programas de colégio seletiva Valorando Tanto a fração reciclável Quanto a fração compostável Ou o resíduo orgânico Entre outras cláusulas Que não estão sendo cumpridos É a que diz De não dar os trabalhos Andamento capaz de cumprir As demandas previstas Por que eles não estão cumprindo Essa cláusula? Tem um item específico Que diz que a contratada Tem que estabelecer A implantação progressiva De coleta seletiva De forma proporcional No período de vigência Do contrato de serviço Conforme anexo 4 Acontece que Geralmente os anexos de um contrato São anexos e são esquecidos No caso específico Desse contrato Que diz respeito A um tema Extremamente importante E relevante para a cidade E que De acordo com o que diz A política de resíduos sólidos O Fórum Municipal Tem debatido já Três anos consecutivos A questão da necessidade De identificar Quem são os verdadeiros Atores desse processo De gestão de lixo Na cidade Que é quem de fato Faz a coleta seletiva Que são os catadores E as catadoras Que hoje Da forma como estão Tirando duas organizações Ainda em espaço Pequeno E embrionário Porque falta atenção Tanto Do poder público Quanto do legislativo Para que tenha maior Respaldo no seu trabalho São só duas organizações Uma a CRICA Representada pelo João Batista Presidente E outra a Centemar Cooperativa de Trabalhadores Materiais Recicláveis A responsabilidade Da contratada Ela deveria fazer A abordagem Porta a porta Com distribuição De impressos Ou folders Em cada residência Ou estabelecimento Para orientar Os cidadãos Cristiumenses O correto Acondicionamento Do resíduo Reciclável E a separação Desse Bem como O período E a frequência Do horário De coleta Os corretores Deveriam Transportar Em serpiente Adequado Para não danificar Caberá a contratada Apresentar Nos locais E horários de trabalho Operários Devidamente Equipados E uniformizados Com EPIs Se vocês pararem Para observar Qualquer caminhão de lixo Da empresa contratada Se não perceber Que EPI É algo Que não sei Se é ofertado Talvez eles não usem Mas De fato Não usam Porém Tem obrigação De usar Quem é o prestador De serviço Para a empresa Contratada No caso Específico Do serviço De coleta Seleitiva A empresa Deveria ter No mínimo 10 caminhões Compactadores Com capacidade De carga De 12 metros Cúbicos Com Uma fabricação Não superior A 5 anos 50 caçambas Extracionárias Metálicas 200 contêineres De plásticos Padronizados E num volume De mil litros Cada Os contêineres De plásticos Padronizados E foi adotado O sistema De separação O verde Para resíduo Orgânico E o amarelo Para material Reciclável Em Criciúma Foi oficialmente Implantado Em 29 de abril Desse ano O contrato Foi assinado Em julho De 2010 Entre o lançamento Oficial A colocação Dos contêineres Quantas toneladas De ilícito Reciclável Teriam ido Para a cooperativa De trabalhadores De material Reciclável Para fazer a separação E triagem O silêncio Destruído Nada Até hoje Não foi Sequer Uma Grama Recolhida Na cidade No sistema De contêiner Para a separação E triagem Então O que foi feito O que está no contrato Não está correspondendo A obrigatoriedade Da empresa contratada Também diz respeito A Ter dois caminhões Adaptados Para a coleta Seletiva Quantos caminhões Adaptados Para a coleta seletiva Tem? Nenhum Eles fizeram Uma adaptação De um dispositivo De basculamento Que é um braço Hidráulico Que ergue os contêineres E que coloca No caminhão Compactador Para valorar Resíduo reciclável Papel, vidro, plástico, metal Não se pode usar Aquele sistema E aquele equipamento Porque Esse equipamento De coleta Passou por outras ruas Da cidade E fez O recolhimento De outros resíduos Na hora em que Recolhe o resíduo Reciclável Separado Pelo cidadão Contamina Com churume Ou com resíduos Orgânicos Então Perde o valor Da Possibilidade De reciclar Também Diz que É obrigação Da fundação De meio ambiente Fazer o controle Rigoroso Em relação A quantidade E particularmente A qualidade Dos serviços Executados Afim de Possibilitar A aplicação Das penalidades Previstas No contrato Várias vezes Aproximadamente 355 dias Atrás Exatamente No dia 23 de Dezembro Do ano passado Foi feita Uma reunião Onde Estavam os Apresentantes Do fórum Municipal Estavam os Catadores Presentes Na fundação De meio ambiente Onde se E a empresa Contratada Onde a partir Dali Ela passou A pensar Na colocação De um caminhão Para a coleta Seletiva Se não fosse Feito Esse trabalho Organizado Com representantes Do fórum Não teria sido Implementado O precário Caminhão Que passa Em apenas Seis Bairros Que é O trabalho Que foi Desenvolvido Por acadêmicos Do curso De engenharia ambiental No sistema De abordagem Porta a porta Ao contrário Da resposta Mandada Pelo senhor Prefeito No ofício 420 2011 Dizendo Que A fundação Havia feito A abordagem Porta a porta O que é mais grave Também Que além Do contrato Então Aí está A notícia Da concorrência Pública A assinatura Do contrato Da prestação De serviço Em 29 de julho 2010 A disposição Dos contêineros Que seriam Utilizados O lançamento O oficial Que foi No dia 29 de abril Desse ano Do sistema De recolhimento Porém O que a gente Quer também Chamar a atenção É que Recursos Para fazer O gerenciamento E a gestão Integrada De resíduos Sólidos Na cidade Existem Em vários Ministérios Não faltam Recursos No país Para municípios Fazerem A gestão De resíduos Sólidos Faltam Projetos Porém Quando se tem Projetos E quando se Cadastra Projetos No SICONV E se libera Projetos O município Recebeu O repasse De recursos Na ordem De 1 milhão E 400 mil reais No todo Em setembro Desse ano Do qual 239 mil 544 reais E 22 centavos São para fazer O plano de gerenciamento De resíduos Sólidos Que é Obrigatoriedade Legal Está previsto No artigo 18 e 19 Da lei 12.305 No artigo 20 e 45 E 55 Do decreto Regulamentador 7.704 Porque a gente Chama a atenção Dos vereadores E usa da plenária Para essa Alertar E chamar novamente Atenção Em primeiro lugar Pela falta De cumprimento Do contrato Naquelas cláusulas Que a gente Nominou aqui Em segundo lugar Porque só faltam Apenas 212 dias A contar De amanhã Para o município Apresentar O plano municipal De gerenciamento De resíduos Sólidos Se o município Não fizer isso E isso tem Que ser feito Com audiências Públicas Pelo menos Uma em cada Microbacia Do município Ouvindo a população Vendo qual é O entendimento Que ela tem Sobre o problema Lixo Que o lixo Não é mais Só recolher Depositar E afastar Aliás Não sei como Está tramitando Na câmara De Isara Provavelmente Nós teremos Que pagar royalties Ou vamos ter Que pagar um adicional Para depositar lixo Em Isara Como o município Também vai ter Que arcar Com a recuperação De parte Do antigo lixão E o antigo Atrás do pate Em Forquilinha Só para lembrá-los Então Houve um repasse De recursos O processo É esse 2624 035 1291 30 2011 Um valor exato Eu errei por 10 reais 239.934 Para o município Contratar Ou ter Alguém Que faça O plano municipal De gerenciamento Enquanto isso Não acontece A gente fica Com algumas situações Falta Tem recurso No fundo Fundação Do Banco do Brasil Para fazer Gerenciamento De resíduos Teve recursos Em editais Do Ministério De Trabalho E Emprego Para fazer Empreendimentos Solidários De redes De cooperação Com catadores E catadoras Aliás É uma das O sistema De Existem recursos Do projeto Do programa Brasil Sem Miséria Via Funasa Para a implantação De projetos De coleta E reciclagem De materiais Houve vários Chamamentos No final Desse ano Inclusive Para a elaboração De consórcios De gestão De resíduos De acordo Com que estabelece O plano E a política Nacional De resíduos Sólidos Recentemente Posso falar Com tranquilidade Isso Normalmente Não é Meu feitio Dizer isso Mas O Ministério Do Meio Ambiente Teve Cinco Audiências Públicas Regionais E uma audiência Pública Nacional E eles Contrataram Cinco Consultores No país Para elaborar O plano Nacional De resíduos Sólidos E um dos Consultores Na parte De resíduos Sólidos Urbanos E catadores Era o professor Mário Ricardo O Ministério Do Meio Ambiente O Ministério Das Cidades A decisão De governo É O 31 de dezembro Para eles No ano que vem É dia 3 de agosto Municípios Que apresentarem Plano de gerenciamento Vão ter condições De fazer Projetos Para captação De recursos Eu queria lembrar Os vereadores Que em 2009 Numa audiência Numa tribuna livre Também Nós Através da universidade Pelo IPAT Fizemos uma entrega De uma cópia De uma proposta De um modelo Conceitual De gestão De resíduos Para a Criciúma Que previa A organização De pelo menos Duas unidades De separação E triagem E uma unidade De compostagem Na época Aquele valor Estimado Era da ordem De 26 milhões De reais Então Para Capitar esse recurso Nesses editais Que tem O Ministério Das Cidades Tem empenhado No orçamento Geral da União Cerca de 8 bilhões De reais A Caixa Econômica Federal Para projetos De redução De emissão De CO2 E mecanismo De desenvolvimento Limpo Contratou Com o Uber De mais 50 milhões De dólares Isso São só Uma parte Do orçamento Do que está Previsto Para a aplicação E gestão De resíduos Nas cidades Do país A preocupação Do Ministério Do Meio Ambiente A preocupação Do Ministério Das Cidades É que Se aplicar Recursos Em cidades Acima de 100 mil Habitantes Eles conseguem Resolver O problema De 50% Do lixo Do país Porque em apenas 266 cidades Nós temos Mais de 50% Da população Usando esse critério Criciúma está dentro Só que Para ela estar dentro Ela precisa Num primeiro momento E é fundamental E é isso que a gente Vem pedir Também Que foi O que foi Decidido Na última Audiência Aliás No último Fórum É A solicitação De uma audiência Pública Que se debata Abertamente Com a sociedade Num espaço amplo E com Outros Debatedores O problema Lixo Na cidade De fato Hoje Não há interesse Em fazer Coleta Seletiva Porque o sistema De contrato De prestação De serviço É por tonelada Depositada No aterro A partir De 2014 Só pode Entrar Em aterro Sanitário Rejeito Considerando Que é Criciúma Nós temos Aproximadamente Para 110 120 toneladas Dia De lixo 65 60 65 toneladas É resíduo Orgânico 35 A 40 Toneladas É Material Reciclável Papel Vidro Plástico Metal Fica Entre 15 A 20 Toneladas Apenas Rejeito Que é O que deveria Estar sendo Depositado Em aterro Então Tem que Se parar Definitivamente Analisar O contrato Com profundidade O custo O custo Para o município Do sistema De coleta Sem contar Os royalties Que a sala Vai cobrar Porque o município Que mais vai dar Dinheiro Para a sala Vai ser Criciúma Criciúma Gera Em torno De 3.200 Toneladas Mês 110 120 Toneladas Dia Se multiplicar 3.200 Toneladas Mês Por 180 Reais Que é o custo Entre a coleta E a deposição Dá Um montante Em torno De 6 Milhões De reais Ano Nós temos Nós temos Que pensar Seriamente Em Integrar Catadores Organizar Eles Em associações Cooperativas E por que Que isso Tem que ser Feito Porque É uma Das Prerrogativas Da lei Municípios Que tiverem Catadores Organizados Em associações Cooperativas Terão Prioridade Na liberação De recursos Isso é fato Outro Nós temos Que de fato Levantar Quais são As empresas Que atuam Ora Como Prestadoras De serviço Ora Como Até Entre aspas Escravocratas Dos catadores Da cidade Que fazem Parte Da cadeia De reciclagem Porque O que acontece Hoje E a gente Fecha os olhos Para isso É que o catador Trabalha Para sustentar Ele E a sua Família De forma Individual Recolhe o lixo Pelas ruas Deboando Carros E caminhões Apesar Da lei Que proíbe O trânsito No centro Eles continuam Transitando Porque eles querem Sobreviver Eu não sei Qual vai ser O natal Deles Esse ano Se o consumo Continuar alto Como está Talvez Seja um bom Natal Porque a gente Está consumindo Jogando fora Muito lixo Então Talvez Eles tenham Um bom Natal Mas Da forma Que está Eles prestam Serviço Para o município Não remunerado Porque fazem A coleta Seletiva E ganham Um valor Ínfimo De empresas Que exploram A mão de obra Deles Várias Empresas Todas elas Situadas Algumas Em Cristina E algumas Na região Então Esse é um problema Que deve ser repensado Deve ser revisto E o que a gente Pede é A revisão Do contrato Prestação de serviço O cumprimento Do contrato A ampliação Da coleta Seletiva Na cidade A elaboração Do plano De gerenciamento E aplicação Desse recurso Aqui Que já está Na conta Para elaborar O plano De gerenciamento De resíduos Da cidade Com discussão Ampla E com controle Social E uma realização De uma audiência Pública Que se debata De fato Os problemas Ligados A gestão De nichos Na cidade E diria mais Antes de se pensar Em outras Soluções De continuidade Que diz respeito A não só Resíduos Sobuburbano É importante Que os geradores De resíduos Perigosos Assumam Sua responsabilidade E façam O gerenciamento Os geradores De resíduos De condição civil Façam A segregação De resíduos De acordo Com a resolução 307 Do CONAMA Ou seja Cumpram o que está Na lei O que a gente Vem chamar A atenção Então É Da urgência De fazer Esse debate Aberto Transparente Com toda a sociedade Obrigado Aplausos 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 Gostaria de informar Para os senhores vereadores E vereadoras Que ainda dispomos De cinco minutos João Quer falar? Usa o microfone Só ligar ali Eu Alô Alô Eu só quero Agradecer Os vereadores Que Pensou Bem A análise Que Por aduar O terreno Para nós E agora Espero que Agora os vereadores Tenham Um pouco De consciência E de ideia Que se analise Ou podendo ajudar Nós A levantar Um galpão Também E Que nós A nossa A única Espelha Nossa É trabalhar Nesse Terreno Com o galpão Levantado E Eu sei que o apoio De vocês Vocês analisando Tudo Os A nossa A nossa meta De trabalhar No meio do centro Eu sei que vocês vão Ajudar nós É Eu não tenho Não tenho palavra Muito obrigado Com a palavra A vereadora Tatiana Teixeira Foi uma Vereadora Que nós Temos Quatro Minutos Obrigada Boa noite Sr. Presidente Colegas Vereadores Cumprimentar Especialmente O professor Mário João Que sobem Hoje Nessa tribuna Para falar De algo tão importante Que é o tema Da questão Ambiental Que isso passa Pela discussão Da questão Do lixo E aí Registrar a importância De a gente Valorizar E reconhecer O profissional Que é o catador E a catadora Acho que isso é Fundamental Humanizar E realmente Valorizar Esses profissionais Eu acredito Que Até para não Me estender Na tribuna Honrar A presença Do professor Mário Que hoje É referência A nível Nacional Nesse tema E é de Criciúma É nosso É da nossa Cidade É da nossa Universidade Então eu acredito Que a partir Disso Nós podemos Ser exemplos Para o país Se a gente Direcionar Bem Essa questão Eu acho Que o ponto Fundamental Que o professor Mário Levantou Aqui E essa Câmara Pode encaminhar É a realização Da audiência Pública Porque ali A gente vai Poder discutir Todos os temas Levantados Como a questão Do contrato Revisão Do contrato O que não Foi cumprido No contrato A questão Do planejamento Também Dos resíduos Sólidos Que isso Tem prazo Então o município Vai perder Entrada de recursos Se não encaminhar Isso é fundamental E isso passa Pela audiência Pública Então a minha Suggestão Aqui na tribuna Presidente Colegas Vereadores É a gente Dar o encaminhamento Eu não sei se o professor Mário teria Condição De nos Sugerir A data da audiência Porque a gente Entra em recesso Agora dia 15 E retornamos No dia 15 de fevereiro Se teria a possibilidade Já no início Dos trabalhos Dessa casa legislativa A gente já Marcar e dar o encaminhamento Da audiência pública Senhor presidente Eu acho que Isso é fundamental E crucial Para que Criciúma Saia ganhando E dê exemplo Nessa questão Que é tão importante Para a sociedade Obrigada Senhor presidente Ainda dispomos De dois minutos Não havendo mais Quem queira falar O Mário Sim Fica à vontade Obrigado Presidente Eu acho que Concordo com a Vereadora Tati A gente tem que Realmente Propor E fazer uma discussão Aberta Pena que nós vamos Perder 60 dias De prazo Mas Nada impede Que São coisas paralelas Que eu acho Que podem ser Conduzidas De duas formas Uma Que eu acho Que é importante Que os vereadores Façam essa cobrança Tanto os que são Da situação Quanto os da oposição De que o município Execute O plano de gerenciamento A não execução Do plano de gerenciamento Significa Corte De repasse De recursos A não execução Do plano de gerenciamento Significa que Qualquer projeto Que vá ser Encaminhado Para gestão De resíduos Não tenha Condições De participação Dos editais Para buscar Recursos Seja o Ministério Da Cidade Ministério do Meio Ambiente Ministério do Trabalho Emprego Funasa Onde houver E recursos existem Dotações Orçamentárias Estão previstas Para o ano que vem Inclusive Se fala no PAC 13 Específico Para saneamento Não Diretamente A gente mandou O ofício E eles responderam A gente tem tido Dificuldade Às vezes De relação Com a própria Fundação do Meio Ambiente Então Me parece importante Fazer as audiências públicas Propor esse debate Ampliado Dia 21 De fevereiro Ah é a data Sugestão de data Seria 21 de fevereiro Para a audiência pública Se a Câmara Assim Puder encaminhar Carnaval Carnaval E as pessoas E as pessoas Que se fazem Aqui presente De fazer todo O encaminhamento Tati De uma audiência Pública Mas não discutir Isso Eu até vou sugerir De nós suspender Os trabalhos Por uns Dez Cinco minutos Acho que é o suficiente Aqui mesmo Em plenário Para a gente Já definir A data Juntamente Com o Mário Para que nós Tomamos uma ação Tá Mário Os trabalhos Estão suspensos Em até cinco minutos Salve, salve Criciúma Ao Brasil Se uma nasceste menina, oito berço pasmado em tabu O chies do valor ardilhante, uma nova e feliz geração Salve, salve, tem ciúma, ao Brasil que ele serviu De carvão foi o teu vento, de progresso é teu cordil Se uma outrora tu postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve, tem ciúma, ao Brasil Se uma nasceste menina, oito berço pasmado em tabu Hoje és o valor ardilhante, uma nova e feliz geração Salve, salve, tem ciúma, ao Brasil que ele serviu De carvão foi o teu vento, de progresso é teu cordil Se uma outrora tu postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve, tem ciúma, ao Brasil Se uma nasceste menina, oito berço pasmado em tabu Hoje és o valor ardilhante, uma nova e feliz geração Iniciado os trabalhos, eu só gostaria de informar as pessoas que se fazem aqui presentes Que foi uma discussão aqui que vocês não puderam participar e ouvir É de informar vocês que a audiência com referência ao assunto debatido hoje na casa Ficou definido para dia 29 de fevereiro O local nós vamos definir em conjunto com o Ministério Público da Cidade e o professor Mário E eu gostaria agora de passar a palavra ao professor Mário e ao João para fazer as suas considerações finais A gente agradece a compreensão dos vereadores Para essa temática extremamente importante e necessária Me parece que há uma série de alternativas que estão se buscando até fora daqui Para buscar a solução para o lixo Antes de buscar alternativas tecnológicas de fora Nós temos que discutir com a população e com a sociedade Quais são as alternativas de inclusão social, de valoração do catador Que modelo de coragem seletiva vai se adotar Com tecnologia nossa e de baixo custo Isso é possível e viável E elaborar o plano de gerenciamento na maior brevidade possível Obrigado Com a palavra o João Batista Eu agradeço, muito obrigado pela oportunidade que os vereadores dão para nós aqui falar E obrigado a Tati que está ajudando e apoiando nossos catadores Que um dia, se você quiser, o senhor vai ser orgulhar de nós E o senhor vai ser a primeira cidade mais limpa aqui de Santa Catarina Obrigado Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Mário, ao João Batista E dizer que quando se fizer necessário, as portas da casa estão abertas para vocês Exporem os seus assuntos que é tão importante para a cidade Os trabalhos estão suspensos em até dois minutos Obrigado 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 Inicial dos trabalhos Questão de ordem cedida da vereadora Tatiana Teixeira Senhor Presidente, eu gostaria de pedir a suspensão dos trabalhos Pelo menos de cinco a dez minutos, no máximo Para que o CISERP, o Sindicato dos Servidores Municipais Pudesse nos esclarecer um projeto que está tramitando nessa casa E até passar as informações referentes a esse assunto Que é referente ao PE 133 de 2011, Presidente Que está comigo, eu pedi vistas do projeto Trata da questão do incentivo por cumprimento de metas para o professor Obrigada, Presidente Os trabalhos estão suspensos em até cinco minutos E poderia se fazer aqui em plenário mesmo Então Eu queria acabar para se aproximar Foi o teu vento De progresso até o porquê Se uma outrora tu fostes A semente modesta e feliz Hoje és gabrical do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma Ao Brasil Se nunca nascesse menina Quando eu penso Tasmada entre a mão Hoje és uma lora brilhante Uma nova e grande reação Salve, salve, Criciúma Criciúma Ao Brasil Ao Brasil Quero servir De cartão Criciúma De progresso até o porquê Se uma outrora tu fostes A semente modesta e feliz Hoje és gabrical do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma Ao Brasil Segunda, na sexta, menina Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, Criciúma Ao Brasil que é lhe servir De carvão foi o teu berço De promessa é teu porvir Ciuma, outra hora do postes A semente modesta e feliz Hoje és cabrincal do trabalho E o orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma Ao Brasil Ciuma, na sexta, menina Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, Criciúma Ao Brasil que é lhe servir De carvão foi o teu berço De promessa é teu porvir Ciuma, outra hora do postes A semente modesta e feliz Hoje és cabrincal do trabalho E o orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma Ao Brasil Ciuma, na sexta, menina Ciuma, na sexta, menina Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, Criciúma Ciuma, na sexta, menina Ao Brasil que é lhe servir De carvão foi o teu berço De promessa é teu porvir Ciuma, outra hora do postes A semente modesta e feliz Hoje és cabrincal do trabalho E o orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma Ao Brasil Ciuma, na sexta, menina Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, Criciúma Ciuma, na sexta, menina Ao Brasil que é lhe servir De carvão foi o teu berço De promessa é teu porvir Ciuma, outra hora do postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E o orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma Ciuma, na sexta, menina Se uma na sexta, menina Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, Criciúma Ciuma, na sexta, menina Ao Brasil que é lhe servir De carvão foi o teu berço De promessa é teu porvir Ciuma, outra hora do postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E o orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma Ao Brasil Ciuma, na sexta, menina Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, Criciúma Ao Brasil que é lhe servir De carvão foi o teu beijo De promessa é teu porvir Ciuma, outra hora do postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E o orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma Ao Brasil Ciuma, na sexta, menina Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, Criciúma Criciúma Ao Brasil que é lhe servir De carvão foi o teu beijo De promessa é teu porvir Criciúma Criciúma, outra hora do postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E o orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma Criciúma Ao Brasil Ao Brasil Segunda, na sexta, menina Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, Criciúma Salve, salve, Criciúma Salve, salve, Criciúma Salve, salve, Criciúma Salve, Criciúma Salve, salve, Criciúma Ao Brasil Segunda, na sexta, menina Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, Criciúma Salve, Criciúma Salve, Criciúma Salve, Criciúma Salve, Criciúma De carvão, boi, o teu berço De progresso é teu fordito Criciúma, outra hora do postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, tem ciúma Ao Brasil Se uma nasceste menina Dois seu berço plasmado entre a mão Hoje és uma lora brilhante Uma nova energiação Salve, salve, tem ciúma Ao Brasil que lhes servir De cartão foi o teu vento De promessa teu corpio Se uma outrora tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, tem ciúma Ao Brasil Se uma nasceste menina Dois seu berço plasmado entre a mão Hoje és uma lora brilhante Uma nova energiação Salve, salve, tem ciúma Ao Brasil que lhes servir De cartão foi o teu vento De promessa teu corpio Se uma outrora tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, tem ciúma Salve, salve, tem ciúma Salve, salve, tem ciúma Salve, tem ciúma Salve, tem ciúma O dia és uma lora brilhante Uma nova energiação Salve, salve, tem ciúma Ao Brasil que lhes servir De cartão foi o teu vento De promessa teu corpio Iniciados os trabalhos E terminado a tribuna livre Passamos agora para o horário político Fará uso da palavra O horário político O secretário de promoção E igualdade social O senhor Oswaldo Vargas Popular Varguinhas O qual dessa forma Gostaria de convidá-lo Para que adentre ao plenário E tome assento Junto à mesa diretora Dessa forma Dê mais uma vez Boas-vindas ao Varguinhas E comunicar a você Varguinhas Que você vai dispor De 22 minutos Minutos excedidos Por este vereador Antônio Manuel Pelo vereador Edinho Pelo vereador João Fabris Pelo vereador Pastor Jeves E pelo vereador Salésio Lima Então você vai dispor De 22 minutos Para Explorar os seus assuntos Boa noite a todos Excelentíssimo senhor Presidente Antônio Manuel Diz Presidente da Câmara de Vereadores De Criciúma Demais vereadores Funcionários E público presente É com imensa satisfação E emoção Que tem a honra De poder Usar Essa casa Estar aqui Usar da tribuna Para falar De igualdade racial O governo do estado De Santa Catarina Não, não deu Acompanhando Acompanhando Os debates Dos estados Da federação Era melhor lá Quero comunicar Ao Vargas Que pode fazer uso Da tribuna Fica bem à vontade Vargas Está logo se realizando Voltando a que eu tinha escrito O governo do estado O estado de Santa Catarina Acompanhando Os demais Membros da Federação Brasileira Criou A coordenadoria Da igualdade racial Dentro da estrutura Dentro da estrutura administrativa Do governo do estado Ela tem a função De auxiliar O governador do estado Nas políticas públicas Voltada Para aquela camada Da população Que se sente Excluída Ou Sente A discriminação São a questão Da palestina Em Santa Catarina Os ciganos Nós não temos Muitos problemas Nesta área Mas principalmente Os afrodescendentes A criação Da coordenadoria Da igualdade racial Contemplou O sul de Santa Catarina Quis o destino Que eu Fui um nome indicado Eu já chorei Por isso também O Nia chorou Quando Tinha Um problema Com a sociedade Brasileira Ele dizia Que o povo Tinha Restrição Tinha algum Pé atrás Por ele não ter Nenhum diploma Por não ser letrado E Fez o governo Que fez O Brasil Hoje é reconhecido No mundo Ele usou A base Da sociedade Não discriminou O reflexo Do governo Lula Está para vir Ainda Com as cotas Da universidade Essa Capacitação De um grande Número de brasileiros Que vão entrar No mercado De trabalho Treinados E Com o seu potencial Desenvolvido A base Da inteligência Brasileira Ampliou-se No governo Lula Eu Me emocionei Porque eu Tentei Lutei Por muitas Vezes Não fui Compreendido Mas Quis o destino E eu agradeço Ao governo Raimundo Colombo Ao governador Exercício Naquele momento Eduardo Pinho Moreira Aos companheiros Do PMDB De Criciúma Porque Os meus 28 anos De serviço Público Eu nunca Tive Um cargo De chefia Ou cargo De confiança E o meu Primeiro cargo De confiança Foi mais Importante Dos negros De Santa Catarina Hoje existe Uma secretaria Tem status De secretaria E Eu tenho Recebido Diversas Reivindicações Que passavam Ao lado Do governo Oficial Existe Uma Santa Catarina Que Santa Catarina Não vê A reivindicação Dessas Pessoas Desses catarinenses Excluídos Neste momento A partir de agora Vai ter um canal De comunicação Oficial O governo Está montando A estrutura Para Dentro Deste projeto Nacional Da CP Criado Por governo Federal Os estados Estão acompanhando E o governo Vai abrir o espaço Para receber Discutir Fazer Parcerias Enfim Organizar O que não era visto Organizar O que estava Desorganizado Tentar Tirar Da invisibilidade 12% Dos catarinenses Que movimentam Mensalmente Um bilhão De reais São 600 Para 700 Mil Catarinenses Que ganham Que ganham Esse volume De dinheiro Com o suor Do seu rosto Porque O passado Nos legou A herança Herdada Herdada Não nos permite Estar no meio De produção Ou Do comércio Mal E muito mal Dependendo Desses dois Lados Nós vendemos Mão de obra Quando o mercado Está bom Somos o último A ser chamado O mercado Está ruim O primeiro A ir para o olho Da rua Então eu agradeço A oportunidade Ao vereador Pastor Jeves Por me Conceder Junto A mesa diretor Essa oportunidade Para dizer Para vocês Então logo Eu fui nomeado Peguei o carro E fui ver Cara a cara Cada município Eu já visitei Diversos municípios Onde tive a oportunidade De Verificar Que a situação Dos catarinenses Os afrodescendentes Tanto no sul Norte Centro E oeste São iguais Mesmo a cultura De cada um Não sendo igual Há Há A obrigatoriedade De se fazer Políticas Públicas Específicas Esta situação Da igualdade Do discurso Da política Globalizada Presidente Vereadores Companheiros Plateia Nós Ficamos Sempre de fora Eu vou citar aqui Um exemplo Eu soube Não vou dar nome Porque a gente Tem que estar Vivendo em sociedade E comungando De tudo Com todos O Brasil O Brasil do futuro Não é esse que está aí O Brasil do futuro Vai ser marrom Bombom Há uma mudança Social Há uma 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 grande miscigenação Casamento Interracial A maioria Dos brasileiros Não vão ter Mais Essas características Que hoje existem O Com bastante Melanina E o outro Sem Esses dois polos Vão ser minoria E vou lhe dizer É bom Por um lado Adianta Melhora mais A convivência Esses problemas Que os afrodescendentes E outras parcelas Da população Sente hoje Vão ser minorados Sim Aquele problema policial Por exemplo A polícia pega Um bem pretinho E levanta o cacetete Para bater Alguém no futuro Pode gritar com a polícia Não bate Esse é um boinháuse É possível Para isso A miscigenação Vai ser boa Por outro lado Tem o lado cultural Que a gente já perdeu Mas vamos junto Construir o Brasil Construir o Brasil do futuro E eu Lá em Florianópolis Vou estar à disposição Presidente Eu já falei Com As estruturas Do governo E eu visitei Visitei Lages Joaçaba Aquela região do Contestado Campos Novos A Invernada Dos Negros Há um monte De história De Santa Catarina Que Muitos catarinenses Não conhecem No Norte Ainda não fui A Joinville Blumenau Brusque Tajai Já fiz a visita Tem que conversar Com o pessoal De Criciúma Que ainda não fiz Os movimentos Estou vindo hoje Com o prefeito Até para dar sugestão E colocar à disposição Da administração municipal Para estar fazendo Parcerias Políticas públicas Porque O espaço Que existe No governo Do Estado De Santa Catarina Vai fazer Com o governo Raimundo Colombo Fique na história Junto Com os parceiros De governo Da atual Administração Estadual Tivemos Presidente A oportunidade De inserir Aqui em Criciúma Eu tive A preocupação De coletar Os dados Não Exato Exato Mas esse projeto Do governo Municipal Foi uma perda Uma grande oportunidade Que perderam De estar Verificando Por exemplo A universidade Não pagava Ou Tinha dificuldade Para estar retornando Aqueles tributos Para o município Fizeram Um projeto bonito De cunho social Mas não fizeram A política específica Para os afrodescendentes Não sei Quantos já tem Hoje contemplado Com o bolso Me parece Está próximo Do 400 Tem 9 a 11 Afrodescendentes Contemplado Não é Que o governo Que as pessoas Discriminam Mas é A teia social Que se movimenta Nessa hora Nós não tivemos A oportunidade Que esses pobres Não negros Já tiveram No passado E hoje Mesmo Igual Mesmo O pobre Pela injustiça Da sociedade Por uma seleção Natural Eles ainda Levam vantagem Sobre os afrodescendentes Eu não dou nome Mas já escutei A minha filha A minha filha Vai falar Com o primo Do pai dela Para ver se ela Consegue a bolsa Ou o tio primo Que está hoje Num cargo de confiança Ou é secretário Essa teia social Nos elimina também Lógico Que são todos pobres Vamos brigar Cada um Usa A faca que tem Desculpa a expressão Mas naquela situação Querendo a bolsa Quem tem mais poder de fogo Leva Então A Câmara O Legislativo O poder público Tem a obrigação Tem que ter a sensibilidade De verificar De que forma Vai ser Estirpada Estirpar Esta chaga da sociedade Nós não podemos Mas continuar Em pleno século 21 Desta forma Eu quero aqui Mostrar Para os presentes Um pouco do trabalho Já efetuado E data que foi protocolado Isto aqui Meu Deus Há dez dias atrás O pessoal Do movimento Negro De Florianópolis Me procurou No centro administrativo E fomos Para uma banca De advogados Para fazer Uma Reclamação Judicial Contra Facebook Por causa De um site Racista Piadas de negros Isso existe hoje São grupos Neonazistas Que acham Que são superior Eu já tenho Discutido Mas ainda Não está Preparado Vou discutir Com Santa Catarina Projetos E parcerias Com a iniciativa Privada Quero Desejo Peço A solidariedade Dessa Câmara De vereadores Vou procurar O prefeito Também E vamos fazer Por Criciúma Um projeto Piloto E o nome Talvez Ainda não Esteja Definido Mas Vai levar A aproximar Por aí O poder De consumo Do afrodescendente A prefeitura Municipal Recebeu Do Bradesco Pela fidelidade Financeira Dos funcionários Um ano atrás Se não me engano Itamar Foi 8 milhões De reais Por 5 anos De fidelidade Financeira Em Santa Catarina Nós movimentamos 1 bilhão De reais E são Gastos Todos os Gastos Listados Tem a Rúbrica De 17% Do ICMS 1 bilhão 17% É 770 milhões Que entram Nos cofres De Santa Catarina E que a gente Não tem Visibilidade Não que o Governador Está escondendo Não Mas a estrutura Montada Não nos permite Acompanhar A riqueza Que a gente Ajuda A produzir Para Santa E Bela Catarina Da mesma forma Era aqui Para Criciúma Tem tantas Coisas Que passam Invisível Que pode ser Descritido E minorado Problema Desses Catarinenses Eu vou dar Um exemplo Que em Criciúma Tem 150 Templos De religião De matriz Africana Geralmente É no fundo É no fundo Das propriedades Do Praticante Da religião De matriz Africana Quem conhece A legislação Sabe Que a Constituição Veda A tributação Sobre os templos Sobre a prática Religiosa E esses templos Estão sendo Taxado De tributo Enquanto Os mais Desenvolvidos Os mais Ricos Não pagam Nada A nossa Matriz A nossa Igreja Matriz São José Não paga Operária Não paga Assembleia De Deus Não paga Porque a Constituição A lei Contempla Mas por que Que a Câmara De Vereadores É uma sugestão Para ser discutido Presidente Verifique A história Desta gente A desorganização Que existe Pelo passado Que já foi falado Aqui E Desburocratize Douglas A administração Municipal Pode desburocratizar Esta situação O Praticante Da religião De matriz africana Pode simplesmente Fazer uma Autodeclaração Lá na prefeitura E o funcionário Da prefeitura Pode estar Indo no endereço Dito Né E verificar Se realmente Ali tem Né Se pratica A religião De matriz africana E O IPTU Não precisa ser Cobrado Por que tem que cobrar Não cobra da matriz São José E cobra Do seu Zezinho Que tem Na cultura E Na alma dele Esse desejo Eu conheço Bastante pessoas Da sociedade Que na sexta-feira Vão lá Para se sentir Melhor com Tem paz De espírito Mas vão Pela porta do fundo Não querem que ninguém vê É uma discriminação Baixa Pode estar Batendo no peito E externando Olha eu pratico Eu gosto Me faz bem Porque o que faz bem Tem que ser Expandido Divulgado E a pessoa Tem que ser Mais transparente E no domingo Bota a melhor roupa Vai para a frente Da igreja Mostra para todo mundo Que foi a missa São culturas São debates Que nós temos que fazer Para o Brasil Ser mais completo Não é verdade Então Mais um pedido Presidente Aqui dessa casa Em 2004 A gente fez um grande debate Um debate bonito Onde foi aprovada A lei das totas Já tem Um grupo Grande de pessoas Beneficiadas Por essa lei Estão trabalhando Na prefeitura E o debate Na época Informava Que a qualidade Do serviço Ia diminuir Fiz uma pergunta Hoje A prefeitura Nenhum Dos contemplados Dos que passaram No concurso Foram reprovados Na Teste de aptidão Que faz Para O estágio probatório Nenhum Foi reprovado Então Está Provado Que Fazendo Leis Específicas Diretas Tendo As pessoas Capacitadas Para avaliar Se a pessoa Está gabaritada Para exercer Tal cargo Não existe Risco Nenhum Em 2004 Em 2004 Também Aqui aprovamos Nesta casa Uma lei Que É de autoria Do Asselho Casagrande Douglas Quando eu vim Para cá Eu verifiquei Tinha pouco tempo Verifiquei Estava arquivado Com a imandade Com Luanda Foi aprovado Foi Sancionado Pelo então Prefeito Décio Góes Eu fui Verificar 2004 Estamos Em 2011 Nenhum Dos administradores Que passaram Daquela data Para cá Nenhum Teve a preocupação Com o respeito Pela nossa comunidade De avisar A capital De Angola Que em Santa Catarina Existe uma cidade Que a considera Irmã Até para estreitar Laços comerciais Laços cultural Encerrou o tempo Me perdoa Eu gostaria De falar mais Era Os projetos Que a gente tem Para fazer Vou levar Para o prefeito Eu gostaria De informar Ao Vaguinhos Que você dispõe De mais 5 minutos Cedido Para o vereador Douglas Matos Muito obrigado Douglas O tempo passa rápido Eu estou parado Obrigado Douglas Obrigado Patéia É emocionante Verificar Casa cheia Muito obrigado Pela presença E a gente vê No afro descendente Presidente E demais vereadores Uma ânsia Uma vontade De servir A parte emocional Não é característica Da etnia Não É a cada social De exclusão Social Que a gente carrega Tem um monte De pessoas Conhecidas Afro descendente Que Não percebe Que foi Já discriminado E disse Eu nunca sofrer Discriminação Sofreu sim Mas não sabe Não sabe Nós temos que fazer Um grande debate Para o Brasil Que hoje nós temos Uma grande responsabilidade Que já somos Primeiro mundo E Tem Que Corrigir Esta distorção Essas Injustiças Não pode Se perpetuar Criciúma tem 20% Da população Afro descendente Me perdoa Se é antipático Dizer isso Companheiros Como diz O Zeca Pagodinho Na música lá Tem um pedaço Queimando Nesse pudim Aqui está faltando Vereador Está faltando Não sei Quem vai sair Mas Lá na frente A gente vai fazer Tudo igual E não vai ter Mais essa Situação Radical Talvez Para alguns De que Ah por que Que os negros Querem Isso Aquilo Cota Espaço Na Câmara E vereadores Mas é aqui Que se faz A formatação Para a sociedade Andar com respeito Seguir regras E nós temos Que estar Dentro Dessa área Também Eu vou Encerrar Tem bastante Coisa Mas Que fique registrado A nossa Bíblia está aqui Estatuto Da Igualdade Racial Nós vamos Trabalhar No centro Administrativo Com esta Regra Fazendo Parcerias E o Raimundo Colombo Vou repetir O governo Vai ficar Na história Como já fez História Nomeando Um afrodescendente Para cuidar Das políticas Públicas Na área Que mais Tem Necessidade Em Santa Catarina Necessidade social E eu agradeço Agora aqui Ao partido Da qual eu sempre Tive ligado PMDB Alguém vai dizer Poxa, mas agora Ele está no PMDB PMDB cumpre Cumpre O que promete E eu estou Responsável Me sinto Responsável Num compromisso Toninho Muito grande Eu sempre Discuti Sempre falei Do problema Da exclusão Dos afrodescendentes Me colocaram Para resolver A situação Nós não vamos Resolver Todas as demandas Mas vamos Discutir Com a sociedade Sem ranço Querendo parcerias Como eu estou Pedindo hoje Para essa casa Parceria Solidariedade Apoio Porque Eu represento O sul de Santa Catarina No serviço Público estadual No centro Administrativo No núcleo do poder Onde passa Todas as discussões De políticas Para ser implementado Em Santa Catarina Ali é o centro nervoso A casa civil Eu já vi coisas lá dentro Obrigado Mas Mais uma vez Se vocês sentirem Que eu andei discutindo Com Raimundo Colombo Nosso governador Por favor Me ajude Porque Eu tenho certeza Que ele Falhou Naquilo que eu mais Prezo Respeite A nossa gente Você dispõe de mais Três minutos Vereador Zile Obrigado Zile Muito obrigado De coração Companheiro E Digo mais então Dispõe de mais Cinco minutos Do vereador João Batista Topanato De quem Dispõe de mais Cinco minutos Do vereador João Batista Topanato Obrigado Muito obrigado Companheiro Obrigado E Eu tenho oito minutos Mais oito Nas minhas Andanças poucas Que já teve Eu falava Com os prefeitos De Joaçaba Evaldo Oeste Lages Campos novos Mas Uma infinidade De municípios Eu verifiquei Que a exclusão A invisibilidade Do afrodescendente Tem muito também De econômico Dindinho Dinheiro Eu chegava Para o prefeito Conversando com o prefeito Sobre a nova Estrutura do estado Ele gostou Falava que Realmente Aqui nós temos Negros A gente conhece Alguns Prefeito Dá o nome De um negro Que eu possa Estar conversando Dos movimentos Organizados Eu não sei O telefone De um prefeito Não sei Quantos negros Tem no seu município Prefeito Hum Não sei Viravam Hum Não sei Nada contra Também De repente é cultural Aí eu perguntava Quantos habitantes Tem o seu município Prefeito Ele 160 mil 282 Foi no outro prefeito 90 mil 260 No outro 60 mil 400 Mas A população Descendente Ele não soube Da telefone Quem era Onde estava Fica comigo Foi verificado Porque A exatidão Do número Da população E nela Onde ele está inserido É por causa Do FPM A importância Está no dinheiro O número Total Ele faz A partilha Para ver A verificação Dos mais necessitados Não tem Muita preocupação É uma outra Discussão Que nós vamos levar E o Estado De certeza Vai estar Verificando Fazendo parcerias Para uma prefeitura E dizendo aos prefeitos Copei o governo federal Amplie a base De seleção Quanto mais Aberto está Maior a base Maior É a qualidade Dos selecionados Em Lagens Teve uma reclamação Da professora Que é a reclamação Em mais outros Quase no Estado Inteiro O governo do Estado Não está treinando Existe uma lei federal A 10.639 Barra 2003 Que obriga Na grade Na grade curricular Ter que estar Constrando A história Da África O governo Não treinou Os professores Não capacitou Não adianta Estar fazendo Uma igrejinha Para as pessoas Passarem Ou uma estata Para passar E dizer Eu fiz Não Por isso que eu pedi Se eu sair Do governo É porque Ele não cumpriu O que prometeu Fazer Políticas públicas Para os Ofres descendentes Em Santa Catarina E eu aqui Vou Reconclamar Zile Companheiro Camisa Douglas Companheiro Da bancada Demais Vereadores Nós vamos Fazer história Em Santa Catarina Com certeza Vamos fazer história Porque Há uma demanda Grande E que há A possibilidade De atender Um percentual Muito grande Dessas demandas Parcerias Não há necessidade De estar Tirando Dinheiro Do governo Que não existam Essas receitas Mas abrindo portas Abrindo parceria Conversando Dando estrutura Para a gente Se desorganizar Volto a repetir Seiscentos mil Catarinenses Um bilhão De reais Fidelidade Financeira Poder De consumo Todos Esses itens Vão ser discutidos Para ser Traduzidos Em projetos Para estar Sendo aplicado Na área De educação Na área social Principalmente Na educação Dos atos descendentes Para mudar A rotina O destino Ou a inação Daquela família Que o pai não estudou O filho não estudou Ou a mãe não estudou O filho não pode estar vindo na mesma Vão tentar salvar Tira o filho Tenta educar pelo menos o filho O Brasil do futuro vai ser bem melhor Eu quero agradecer a todos Tem muitas coisas para ser conversada Muito obrigado de coração E a gente volta a conversar Apresentando projetos Eu estou à disposição Na Casa Civil Na Coordenadoria da Igualdade Racial E vai ser um prazer Estar atendendo As nossas demandas As As Opiniões As sugestões Dos companheiros aqui de Criciúma Jeves Mais uma vez Em penitencio Te digo Para você Dando Conhecimento aos demais De que você foi um batalhador Na causa Da criação Da Copirc Em Criciúma Você foi eleito vereador Era meu parceiro de partido Eu o chamei Na reforma administrativa Do governo Salvaro Fomos conversar Com o então procurador Que estava fazendo a reforma administrativa Damos a sugestão Provocamos Para que fizesse Um departamento Para discutir Esta situação Dos afrodescendentes Na cidade Mais tarde O governo Realmente criou Fez história Só que É obrigado A estar Desenvolvendo projetos Isso Vereador Eu digo de coração Meus parabéns Você Tem este legado Tem esta qualidade E pode Dizer Aos nossos irmãos A população de Criciúma Que você também já contribuiu Com a causa Agora o executivo É que tem que desenvolver projetos Muito obrigado Boa noite a todos Gostaria de Obrigado 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 Obrigado. Obrigado, Jorgas, de agradecer a sua vinda até a casa, de um assunto tão importante também, e dizer para você que essa casa está aberta a qualquer momento que se faça necessário de você fazer essa explanação de como está a situação e a continuidade desse seu trabalho, que com certeza você vai fazer da melhor forma possível, e que o sul de Santa Catarina escolheu uma grande pessoa para representar essa classe, que é considerada tão sofrida na nossa região e todo o continente do Brasil, que é a classe negra. Então, eu gostaria de passar... Pastor Jair, você quer se manifestar? Pastor Jair, tem como inverter a pauta para ter a opção, para liberar a opção primeiro? Tranquilo, depois podemos fazer sim. Agora eu passo a palavra, Vargas, a você, para você fazer as considerações finais. Se você já não faz até uma votação na opção, e aí depois se despede a opção? Se você já não faz até uma votação, e aí depois se despede a opção, e aí depois se despede a opção, e aí depois se despede a opção, e aí depois se despede a opção. Eu gostaria de... Como o horário político falta apenas... O vereador Ivan também decretando. Então, com a palavra o vereador Vandero Zilli, que dispõe de dois minutos. É o horário político. É o horário político. Quanto apenas para parabenizá-lo. Em nome do ex-vereador Nelo Satir, que eu ouvi nas galerias, e em nome da dona Maura, nossa amiga dona Maura, cumprimentar todos os presentes. E para parabenizar, Vargas, companheiros de partido, em nome do nosso partido, PMDB, o maior partido deste país, nós queremos te agradecer. E a vocês, afrodescendentes, por ter nos doado, por ter dado o Vargas, como companheiro do nosso partido. A frente de uma coordenadoria tão especial, que temos certeza absoluta que você vai fazer um trabalho brilhante, e vai ficar marcado na história do nosso governo do Estado de Santa Catarina, na pessoa do Raimundo Colombo, e do nosso ex-governador Eduardo Pinho Moreira. Por isso, convido a esta tribuna para parabenizá-lo e dizer que, com certeza, o partido também está imbuído de fazer com que V. Exª possa fazer tudo aquilo que deseja. E temos certeza absoluta que estaremos do seu lado. E aproveitando os segundos de foto, desejar então a todos vocês, presente esta noite aqui, um Feliz Natal, e um próprio ano novo, e que Deus acompanhe vocês, e que acompanhe em teus caminhos, que abençoe os teus caminhos, e da tua família, para que possa desenvolver um grande trabalho à frente desta Secretaria. Parabéns, mais uma vez, em nome deste vereador, em nome da mesma diretora, e também em nome do nosso partido, do PMDB. Obrigado. Para a palavra do vereador, o Salário Júlio Lima. Declinado. Cerrado, então. Horário político. Quer dizer para os vereadores que o nosso grande expediente, ele é só indicações e vai ser bem rápido, porque não vai ter votação. Então, eu vou passar para o segmento normal. Terminado a tribuna livre, passamos para o grande expediente. Eu sou o senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Indicação 357, barra 2011, da autoria do vereador Salário Lima, a revitalização da Avenida Assembleia de Deus, com início da Avenida Universitária, posto o estado precário da mesma. Indicação 358, barra 2011, da autoria do vereador Luiz Inácio, colocação de posto e iluminação nos fundos do pavilhão do CNDV, José e Jair Conte, posto a ocorrência constante de assaltos. Indicação 359, barra 2011, da autoria do vereador Tatiana Teixeira, pavimentação com material adequado em toda a extensão da rua Luiz dos Passos Bittencourt, bairro São Marcos. Indicação 360, barra 2011, da autoria do vereador Tatiana Teixeira, pavimentação asfótica no trecho final da rua Luiz Pirola, bairro São Marcos, que faz ligação à rodovia SC-445. Indicação 359, barra 2011, da autoria do vereador Luiz Inácio, enviou o expediente a comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar, solicitando policiamento ostensivo nos fundos do Centro de Eventos José e Jair Conte, bairro Santa Bárbara, no terminal rodoviário do bairro Pinheirinho e nas proximidades do Colégio Cedupe, Abílio Paula, bairro universitário, posto a ocorrência constante de assalto e demais violência, nessas localidades. Em discussão ao requerimento, não havendo quem queira discutir em votação, os contrários se manifestam, aprovado por unanimidade. Indicação 361, barra 2011, da autoria do vereador Edson Nascimento, sessão de uma sala por meio de concessão de uso do Centro Comunitário do Bairro Minha do Mato, à Pastoral da Criança da Paróquia Santa Bárbara. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Vamos iniciar com a moção número 013, 023, de 2011. Eu quero passar ao secretário para que faça a leitura da moção. Moção número 023, barra 2011. Senhor Presidente, senhores vereadores, requer da mesa ouvido plenário na forma regimental o seguinte. O envio de moção de aplauso ao senhor Oswaldo Vargas, pois o mesmo foi impulsado, no dia 1º de novembro de 2011, no Governo do Estado de Santa Catarina, como coordenador estadual da promoção da igualdade racial. Vargas, a Criciúmense, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade, pela Unesc. Em 1986, graduado em Direito pela Unisul, em 1991. Trabalhou por 10 anos na indústria Embalagem Plásticas Canguru Limitada. E de 1984 a outubro de 2001, foi funcionário público na Prefeitura Municipal de Criciúma, no setor de RH, fiscal de tributos, controle e orçamento, entre outras áreas, que Oswaldo Vargas exerceu durante 27 anos no Executivo Municipal Criciúmense. Foi vereador nesse município e também é presidente da Associação Palmares do Sul do Brasil. Sempre participando ou envolvido nas discussões e elaborações de políticas públicas voltadas aos afrodescendentes de Criciúma e toda Santa Catarina. Vereador Ézio Gervis Manuel e outros vereadores. Em discussão, a moção. Com a palavra o autor da moção, o vereador Gervis Manuel, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhor presidente, vereadores e vereadoras, todo o público aqui presente, quero cumprimentar todos os amigos que se encontram ali na plateia, não vou citar nomes para não ser injusto com ninguém, mas são muitos amigos que ali se encontram. Quero cumprimentar Oswaldo Vargas, grande amigo, pena de sair do PDT, mas está com certeza em bom lugar, pelo menos foi contemplado e a gente fica feliz por isso. E para mim hoje se constitui uma grande alegria, porque é um privilégio imenso poder fazer essa moção de aplauso ao Oswaldo Vargas. pelo fato de eu conhecê-lo há muito tempo e em todo o tempo que eu o conheço, sempre o vi lutando, fazendo enfrentamento contra o racismo, contra a discriminação. eu conheci o Oswaldo Vargas, empacotava feijão, arroz, no mercadinho na perto de casa e olhava para ele, sempre bem vestido, bem trajado, olhava que é esse cara, que é esse cara que está sempre na pinta, daqui a pouco saía, acendia o seu charuto e descia a árvore de cartão. E eu sempre o admirava, quando eu cresci eu quero ser igual a esse cara. Eu não tinha bem noção da vida, mas era um sujeito boa pinta, todos o rodeavam, conversavam com todos, com brancos e negros, era uma pessoa muito querida como é hoje. Então, para mim, pois cresci, votei nele por duas vezes, como candidato a vereador, não chegou, mas se dependesse de mim chegava. Por isso é um privilégio muito grande, fizemos parte do mesmo partido, e hoje ele foi empossado, né, hoje, foi empossado no governo estadual, na coordenadoria de promoção igualdade racial. Então isso é um privilégio, é uma alegria muito grande, e os meus votos é que tu possa, junto ao governador, fazer políticas públicas, políticas efetivas, afirmativas, que possam contemplar os afrodescendentes, e é claro que essa secretaria não é só para os afrodescendentes, mas como ele já falou aqui, para os palestinos, para a causa palestina, para os ciganos, não temos muito problema nessa área, mas sempre tem muitas coisas para resolver. Mas em relação à implementação de políticas públicas e afirmativas, nós temos muitos sonhos, muitos objetivos, já conversamos bastante sobre isso, tive a oportunidade, e deixar bem claro aqui, de articular com os parceiros aqui da casa, com os vereadores, em relação ao COPIC, que todos, fui em todas as comissões explicar o projeto, e todos abraçaram o projeto, e sem nenhum tipo de resistência, nos apoiaram para articular, na verdade, esse projeto veio do executivo, mas estava articulando aqui, para que esse projeto passasse, para que todos tivessem um bom entendimento do projeto, e não teve nenhuma resistência, quero também fazer menção disso, que os companheiros foram peças-chaves, não resistiram, não tiveram nenhum tipo de reservas, nem pelo contrário, apoiaram, e muitos deles ainda foram lá, quando o ministro, o ministro da Secretaria de Igualdade Racial, esteve aqui, tivemos um privilégio enorme de um ministro vir aqui, tão somente para inaugurar e contemplar essa coisa para o governador. E tudo isso, pelo fato de ter um Vargas, que se voou, que sempre falou sobre o assunto, que abriu a mente, que sempre esteve lutando, e hoje o lugar que ele ocupa, é um lugar merecido, é um lugar onde ele não chegou, porque era bonito, porque ele era tão bonito assim, não chegou lá porque era negro, mas chegou lá pela luta, pela história, chegou lá indicado pela história, que muitos conhecem. Todos nós, todos nós, temos as nossas falhas, nossos erros, mas todos nós temos as nossas virtudes, e a virtude do Oswaldo Vargas é lutar, é batalhar, às vezes de forma acirrada, às vezes, às vezes bate de frente, mas esse é o Oswaldo Vargas, e a gente tem que entender, apoiá-lo, porque é um grande homem, um braço forte, por isso eu te desejo, Vargas, que tu realizes os teus sonhos, realizes os sonhos de muitos afrodescendentes, e que com certeza nós já estamos orgulhosos de ti, todo o povo cristianense, principalmente aqueles que torcem por ti, aqueles que te conhecem, já estão felizes pela tua posição, nós ficaremos mais ainda, mais contemplados, porque sabemos que tu tem muitas ideias, colocasses algumas aqui, mas particularmente tu já me colocasses muitas ideias, e se 10% das ideias e dos planos que tu traçasse nesses anos, para contemplar os afrodescendentes, se 10% forem, se transformarem em políticas públicas e afirmativas, políticas efetivas, concretas, reais, verdadeiras, que funcionem realmente, nós estaremos muito contemplados, não só o povo de Cristiúma, mas também todo o povo de Santa Catarina, e por que não dizer o povo do Brasil, porque será um modelo para outras coordenadorias do Brasil. Meu carinho, meu afeto, minha admiração, já discuti muito com ele cara a cara, mas não tem como, é um homem de garra, é um homem que trabalha, por isso, eu te parabenizo, e que Deus te abençoe nessa função. Obrigado. Continua em discussão ou moção. Não havendo mais quem queira discutir, votação, se contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Eu gostaria de pedir para que o pastor Geves, como ator da moção, faça a entrega simbólica do documento e convido os demais vereadores para que se faça presente para uma foto. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado. A questão de hoje seria da vereadora Tatiana Teixeira. A empolgação ia falar bem. Senhor presidente, só para esclarecimento, eu entreguei para alguns vereadores um material que é referente a um projeto escolar que foi realizado pelo professor Marci Longe Souza. Ele atua e leciona em duas escolas aqui do município, no colegião e também no colégio Silva Alvarenga, que diz respeito a um projeto escolar onde os alunos puderam conhecer de perto a dinâmica do legislativo. O que é uma indicação? O que é um requerimento? Como que funciona? Qual é a tarefa do vereador? E aí na sala de aulas eles fizeram uma pesquisa e direcionaram alguns pedidos, indicações e requerimentos para alguns vereadores. Então eu entreguei em mãos, só para esclarecer aos vereadores, que a sugestão é que agora os colegas façam as indicações e requerimentos e apresentem nessa casa legislativa, claro que não esse ano, porque é a última sessão ordinária, mas no decorrer do próximo ano. Obrigada, senhor presidente. O senhor presidente, questão de ordem, na condição de líder do governo, tendo em vista terem chegado diversos projetos e alguns já estavam tramitando há algum tempo e não foram colocados na ordem do dia. Eu gostaria de pedir a suspensão por três minutos dos trabalhos para poder fazer alguns encaminhamentos em bloco. Eu vou mais além, vereador Itamar da Silva. Eu vou suspender o trabalho até cinco minutos no gabinete do presidente para discutir outros projetos que vão ser tramitados. Trabalho de transcurso e até cinco minutos. Ação, salve, salve de ciúma, ao Brasil que lhe servir, de carvão foi o teu vestido, de promessa é teu corpio. C. C. E o maldorado postes, a semente modesta e feliz, hoje é escabrical do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve de ciúma ao Brasil. Se uma nasceste menina, foi teu berço pasmado entre a mão Hoje és uma lora brilhante, uma nova e um feliz reação Salve, salve de ciúma, ao Brasil que é lhe servir De carvão foi o teu berço, de promessa é teu convite Ciúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és uma lora brilhante, uma nova e um orgulho do nosso país Salve, salve de ciúma, ao Brasil que é lhe servir Ciúma nasce nasceste menina, foi teu berço pasmado entre a mão Hoje és uma lora brilhante, uma nova e um feliz reação Salve, salve de ciúma, ao Brasil que é lhe servir De carvão foi o teu berço, de promessa é teu convite Ciúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és uma lora brilhante, uma nova e um orgulho do nosso país Salve, salve de ciúma, ao Brasil Ciúma nasce nasceste menina, foi teu berço pasmado entre a mão Hoje és uma lora brilhante, uma nova e um orgulho do nosso país Uma nova e um orgulho do nosso país Salve, salve de ciúma, ao Brasil que é lhe servir O Brasil que é lhe servir De carvão foi o teu berço, de promessa é teu convite Ciúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és uma lora brilhante, uma nova e um orgulho do nosso país Salve, salve de ciúma, ao Brasil que é lhe servir Ciúma nasce nasceste menina, foi teu berço pasmado entre a mão Hoje és uma lora brilhante, uma nova e um orgulho do nosso país Uma nova e um orgulho do nosso país Salve, salve de ciúma, ao Brasil que é lhe servir De carvão foi o teu berço, de promessa é teu convite Ciúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és uma lora brilhante, uma nova e um orgulho do nosso país Salve, salve de ciúma, ao Brasil que é lhe servir Se nunca nascesse menina, foi teu berço pasmado entre a mão Hoje és uma lora brilhante, uma nova e um orgulho do nosso país O Brasil que é lhe servir, de carvão foi o teu berço, de promessa é teu convite Ciúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz O Brasil que é lhe servir, de carvão foi o teu berço, de promessa é teu convite O Brasil que é o teu berço, de promessa é teu convite Se nunca nasce modesta e feliz, de carvão foi o teu berço, de promessa é teu convite Obrigado. Em única discussão e votação do projeto de lei P.E. 104, barra 2001, da Autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a permissão de exploração publicitária nas placas indicativas de nomes e ruas de logradores públicos das outras providências. A Comissão de Justiça da Ação opinou pela legalidade e constitucionalidade. Apresentando quatro emendas, encaminhou a Comissão de Serviço Público. A Comissão de Serviço Público opinou pela aprovação e encaminhou a comissão de fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, a emenda número 1. Emenda modificativa número 01 ao projeto de lei do Executivo, número P.E. 104, barra 2001, da nova redação e acrescenta para a área única do artigo 4º do projeto de lei do Executivo, número P.E. 104, barra 2001. Artigo 4º. Será possível a permissão de exploração comercial de uso dos espaços publicitários e de propaganda sobre as placas de identificação de ruas mediante processo estatório observado nos termos da Lei 8666, barra 93, e suas alterações às pessoas jurídicas capacitadas de instalar e manter e explorar esse espaço a título precário e oneroso. Parágrafo único. A tarifa do Serviço Público prestado será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão prevista na Lei 8.987, barra 95, e suas alterações no edital e contrato. Sala a sessão de 17 de novembro de 2011. Autoria, vereadora Tatiana Teixeira. Em discussão, a emenda. Na venda, o que é que ele discutir é votação. Aprovado por unanimidade. Emenda modificativa 02 ao projeto de lei PE 104, barra 2011. Da nova redação, o artigo 6º do projeto de lei do executivo PE 104, barra 2011. Artigo 6º. Sendo os contratos com as empresas permissionárias que se utilizarem de publicidade sobre as placas de identificação de ruas, todo o acervo relativo ao objeto do edital que lhe deu origem, passará automaticamente a posse e propriedade da STC, sem quaisquer ônus ou direito à indenização, ao qual ficará a autarquia incumbida das obrigações condicionadas no capítulo do artigo anterior. Sala a sessão de 17 de novembro de 2011. Autoria, vereadora Tatiana Teixeira. Em discussão, a emenda número 2. Na venda, quem quer discutir é votação. Os contrários se manifestem. Provado por unanimidade. Emenda modificativa 03 ao projeto de lei PE 104, barra 2011, da nova redação, o artigo 10º do projeto de lei do executivo PE 104, barra 2011. Artigo 10º. Após a realização do processo listatório para permissão de uso de que trata esta lei, a STC deverá, nos termos da lei 866, barra 93 e 8987, barra 95, bem como suas alterações, expedir o termo de permissão de uso, devendo esse conter os locais, quantidades, valores de tarifa e prazo a serem cumpridos para a instalação das referidas placas. Sala a sessão de 17 de novembro de 2011. Autoria, vereadora Tatiana Teixeira. Em discussão, a emenda número 3. Na venda, quem quer discutir é votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Emenda modificativa 04 ao projeto de lei PE 104, barra 2011, da nova redação, o capítulo do artigo 11º do projeto de lei do executivo PE 104, barra 2011. Artigo 11º. A STC deverá fiscalizar o cumprimento das pessoas jurídicas permissionárias, modificando-as por escrito de quaisquer irregularidades de uso das placas de identificação de ruas, assim como pela falta de pagamento da tarifa fixada. Sala a sessão de 17 de novembro de 2011. Autoria, vereadora Tatiana Teixeira. Em discussão, a emenda número 4. Na venda, quem quer discutir é votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto com as emendas. Na venda, quem quer discutir é votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão, em votação, o projeto de lei PE 116, barra 2011, da autoria do Estado do Poder Executivo Municipal, que denomina a mina de visitação Octávio Fontana. A Comissão de Justiça de Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Na venda, quem quer discutir é votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, em votação, o projeto de lei complementar no PLC, barra, PS 03, barra 2011, da autoria do Estado do Poder Executivo Municipal, que concede desconto para pagamento dos tributos municipais, estabelece penalidades para o recolhimento dos tributos municipais, em atraso e da outras providências. Em discussão, o projeto. Na venda, quem quer discutir é votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Terminado do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para o dia 20 e 12, às 18h30, em sessão extraordinária. 18h30, agora. Obrigado. Obrigado.